A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Termina hoje, 24 de novembro, a campanha da segunda semana europeia da formação profissional, cujo lema é Descobre o teu talento. Na União Europeia, em 2015, as pessoas que optaram por programas de ensino e formação registaram uma taxa de emprego de 75%. Em 2016, mais de 30 milhões de adultos participaram no ensino ou formação profissionais. Há cada vez mais indicadores de que esta via facilita a transição para o mercado de trabalho. Portugal apresenta valores pouco animadores nestes domínios. A porcentagem de população adulta com baixas qualificações é mais do dobro da média europeia, de 53,1% em Portugal contra 23% de média da União. E para agravar a situação, também o indicador relativo à formação de adultos evidencia esta tendência, que se pretende contrariar com iniciativas como estas. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.